Em Belém nasceu uma criança Para nos fazer felizes O menino foi crescendo Com grande sabedoria Ensinava aos doutores Com apenas 12 anos de idade Percorriam todas as aldeias Morando em eternidades É Jesus, o Nazareno De quem eu estou falando Por onde ele passava Os demonstros que a ressuscitou Em um braço da cruz do Calvário A serpente que ele pisou Desmarcando a sua cabeça A vitória Jesus nos ganhou Porém no terceiro dia Ele ressuscitou Com a chave no inferno e na morte Para sempre será o vencedor É Jesus, o Nazareno De quem eu estou falando Por onde ele passava Os demônios se iam expulsando Em um braço da cruz do Calvário A serpente que ele pisou Esmagando a sua cabeça A vitória Jesus nos ganhou A vitória Jesus nos ganhou Porém no terceiro dia Ele ressuscitou Com a chave do inferno e da morte Para sempre será o vencedor Com a chave do inferno e da morte Para sempre será o vencedor